Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Desde já agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos. Damos início ao seminário de Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, o Núria RJ, que tratará sobre o tema Mercado de Carbono no Estado, Desafios e Oportunidades. Convido para compor a mesa os senhores deputado Daniel Librelon, coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro. Convido o professor mestre Pedro Leão Bispo, secretário-geral do Núria RJ. Sr. Anderson Couto Passos, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro e BEMF. Doutora Alcilene Mesquita, coordenadora regional da Comissão de Mediação da OAB Rio de Janeiro. Sr. Anderson Caldeira, gestor de compliance do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro e BEMF. Sr. Wellington Mendes da Silva, diretor de negócios sustentáveis da Green Synergy. O doutor Robson Maciel, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer também as presenças do senhor. Vitor Rondon, da Comissão de Valores Imobiliários. Sr. Márcio Condeste, assessor da Casa Civil. Sr. Nelson Rocha, presidente da Câmara de Comércio Externo. Sr. Matheus de Sá Miranda, consul-geral da Angola. Sr. Nicolas Irento, da Procuradoria-Geral do Estado. Sr. Cléber Silva, do LAC Carbon Markets. Sr. Diego Ortiz, representando o Consulado-Geral da Itália. Sr. Israel, da Fundação Santa Cabrini. Sra. Paula Cristina, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social. Sr. Leonardo Moreira, da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional. Sr. Wallace da Silva Rocha, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Giovanni Mendes da Silva, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Sr. Caio, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Barra Mansa. Sr. Rodrigo Viana, também da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Barra Mansa. e o Sr. Felipe Rodrigues, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Barra Mansa. Convido a todos os presentes para assistirmos a um vídeo nesse momento. O nosso planeta O nosso planeta O nosso planeta Sofre cada dia mais Com as emissões Dos gases de efeito estufa O Brasil já chegou a emitir 2,3 bilhões de toneladas brutas desses gases Aumentando a temperatura do nosso planeta Que alcançou as marcas históricas de grande calor Com o crescimento das indústrias e da tecnologia Sua propagação tem avançado Agravando a situação do nosso planeta Mercado de Carbono Gerando créditos para solucionar As dívidas com o meio ambiente O nosso planeta Gostaria também de agradecer a presença do deputado Luiz Paulo Passo a palavra ao deputado Daniel Librelon Coordenador do Núria RJ Para algumas considerações Bom dia a todos e a todas É com grande prazer que nós nos reunimos Nesse dia tão importante Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Neste seminário Onde nós damos início A um projeto Muito importante Não só para esta casa Mas também para o nosso Estado Eu quero antes de fazer aqui A explanação do nosso tema É falar um pouco do Nuri RJ Para quem não conhece O Nuri RJ é um braço da Frente Parlamentar de Humanização Que nós coordenamos aqui na Assembleia Legislativa E essa Frente Parlamentar de Humanização Tem o intuito de humanizar Tudo aquilo que necessita E precisa representar a população fluminense E um desses temas Foi o crédito de carbono Onde que nós temos visto A importância de termos Esse tema latente Na nossa sociedade No meio ambiente E que pouco se fala Eu sei dos desafios Que nós temos Em Brasília Na Câmara dos Deputados No Senado Federal E aqui no Rio de Janeiro Não seria diferente desses desafios Por isso, eu quero aqui Já de antemão Agradecer A todos os nossos amigos Que fazem parte do dispositivo A começar aqui ao meu lado O doutor Robson Maciel Que é o procurador da casa Que muito nos ilustra com a sua presença Diante de grandes compromissos Que tem no dia de hoje Porque hoje é dia de sessão nessa casa E tem um compromisso muito grande Com essa pauta Inclusive Quando nós propusemos A instalação desse núcleo Aqui na casa Estivemos lá na procuradoria Conversamos sobre o assunto Até porque ele não começou Aqui no Rio de Janeiro Ele começou no estado do Amazonas Onde nós somos membros Do Nuriã Que é o núcleo De relações internacionais amazonenses Onde que o espaço amazônico Ele tem sofrido bastante E o deputado João Luiz Que teve a brilhante ideia De instalar na Assembleia do Amazonas Esse núcleo Nós nos tornamos membro E trouxemos essa ideia aqui para casa E sentamos e debruçamos Juntamente com o procurador E nós formatamos essa frente Para que possamos através do Nuri Abrir fronteiras Além dos muros da Assembleia Legislativa Ouvir as pessoas técnicas Saber como funciona E o que podemos fazer Para contribuir Para o andamento De tudo O que o núcleo necessita E também representar A população fluminense No avanço de vários temas E esse tema Do crédito de carbono Não existe pessoas A qual está no nosso meio De trabalho Melhor do que o doutor E mestre Nosso secretário-geral Desse núcleo Doutor Pedro O senhor Anderson Couto Passos Que é presidente Do Instituto Brasileiro Do Estudo Do Mercado Financeiro A doutora Alcilene Mesquita Coordenadora Regional Da Comissão Da Mediação O senhor Anderson Caldeira Gestor de Compliance Do Instituto Brasileiro De Estudo Do Mercado Financeiro Que inclusive Tomaram posse No dia 18 do mês Agora de agosto Como membro Parceiro Desse núcleo Lembrando que Esse núcleo Nuri RJ É formado Por três parlamentares No caso Nós que coordenamos Deputado Daniel Librelon O presidente Da CCJ Desta Casa O deputado Rodrigo Amorim E também O deputado Felipe Pobel E o deputado Alain Lopes E aí nós formamos Aqui A nossa base Como vice-presidente Vice-coordenador No caso A Ana Paula E também O secretário-geral Doutor Pedro E aí nós estendemos Também Sabendo da importância Desse tema E também Desse núcleo Membros Dos parceiros Para o desenvolvimento Desse trabalho E aí tem outros países Que estão aderindo A essa parceria E novos aliados Que querem contribuir Com o avanço Desse núcleo Eu agradeço também O doutor Wellington Mendes Silva Que é o diretor De negócios Sustentáveis O doutor Robson Maciel Que é o nosso procurador Que é aqui inicialmente Já iniciei Agradecendo Quero agradecer também A presença Do deputado Luiz Paulo Eu acho que eu vi ele Entrando por aqui Está aqui ali Obrigado pela presença Deputado Do nosso decano Desta casa A qual eu aprendo muito E é uma referência Parlamentar Para todos nós Deputados Onde que eu estou No meu segundo mandato Tenho aprendido muito Com a atuação Tanto na CCJ Quanto aqui Na sessão plenária Quero também Registrar A presença Do nosso amigo E parceiro Nelson Ele que É uma pessoa Que muito Nos ajudou Com essa ideia De tratar Sobre esse tema Que é o que eu volto A repetir Pouco é falado Mas está muito latente Na nossa sociedade E a gente precisa entender Como nós iremos enfrentar E como nós vamos solucionar Situações Eu não vou me estender A uma fala Até porque eu vou deixar Para que os técnicos Venham fazer as suas explanações Mas eu gostaria De fazer uma breve leitura Para não furtar aqui A minha linha de pensamento A qual eu escrevi E assim gostaria De ler para cada um Dos senhores Hoje discutiremos Sobre o mercado De carbono No estado O desafios E oportunidades Falarei um pouco Do assunto De uma forma geral Deixando as questões Técnicas Para os nossos especialistas A criação Do mercado De carbono Se deu Na ECUV 92 No Rio de Janeiro Ano depois Com a assinatura Do protocolo Que outro O acordo internacional Para a redução Das emissões De gases E efeito estufa Na atmosfera Como o dióxido De carbono CO2 Em 1997 Os países signatários Assumiram O compromisso De diminuir A emissão De gases poluentes Para lidar Com a necessidade E limitação Em poluir O meio ambiente O carbono Passa a ter Um valor econômico O valor De um crédito De carbono Pode variar Dependendo do mercado Aonde ele é negociado O valor Do carbono É variável Cada crédito Equivale A uma tonelada De carbono O mercado De carbono É uma ferramenta Importante Na luta Contra As mudanças Climáticas Oferecendo Uma abordagem Econômica Para a redução De emissões E incentivos A práticas Mais sustentáveis No Brasil E no mundo No entanto Seu sucesso Depende De designs Eficazes E de uma implementação Rigorosa De acordo Com os dados Do Instituto De Energia E Meio Ambiente Durante A 28ª conferência Das partes Do COP28 Da Convenção Das Quatro Nações Unidas Para as Mudanças Climáticas Em Dubai Em dezembro De 2023 O painel Apresentou As estimativas Mais recentes De emissões De gases De efeito Estufa E no Brasil O sexto maior Emissor Climático Do mundo É anfitrião Da Copa Do COP30 A meta É reduzir 53% Das emissões De carbono Até 2030 Para que em 2050 Tenhamos o compromisso De atingir A neutralidade De carbono O mercado de carbono Pode ajudar o Brasil A reduzir as emissões Tóxicas Atualmente O nível federal Podemos citar O projeto de lei 182 De 2024 Que regula Esse mercado E está Inclusive No Senado O texto Recebeu críticas De algumas entidades Relacionadas Ao tema Em termos Da legislação Estadual Ainda não avançamos Muito Mas estamos Dispostos A discutir Com os setores Desenvolvidos E com o governo Do estado Para a possível Apresentação De projetos Que sejam Voltados Para a regulação Do mercado De carbono Gostaria De ouvir Nesse momento Os nossos especialistas E aprender Mais um pouco Sobre o nosso assunto Obrigado Passa a palavra Para a sermonialista Gostaria De agradecer Também A presença Dos senhores Robson França Assessor especial Da Secretaria De Estado De Energia E Economia Do Mar E o senhor Walter Da Afira Investimentos Convido Para a primeira Palestra Que terá Como tema Brasil E Economia Verde O senhor Anderson Couto Passos Presidente Do Instituto Brasileiro Da Ibenf Tô apertando Aqui Tá com Deleizinho Aqui Me ajuda Aqui Apertou Só um minutinho Ao vivo Tudo acontece Som Quer falar da tribuna? Som Bom dia a todos Quero agradecer Ao deputado Daniel Librelon E a todos Os membros Aqui da mesa Agradecer A todos Que estão Nos assistindo Eu peço A gentileza De passar O slide Para que a gente Possa Debater Esse tema Tão Interessante Que é Economia Verde Converge Com tudo Aquilo Que já Foi lido Pelo Deputado Todas As nossas Preocupações Com relação Ao meio Ambiente E a forma Como o mercado Financeiro Encara Nós lá Do Ibenf Já estamos Vindo Acompanhando Esse cenário Há muito Tempo Eu conheci Crédito de carbono Numa mesa De uma corretora De valores Há muitos Anos atrás Então é algo Que a gente Já vem estudando Há bastante tempo Bom Queria pedir Para passar O slide Vou fazer Uma apresentação Bem breve Do Ibenf Do nosso instituto Para que A gente Não avance Muito no tempo Mas É um instituto Que foi fundado Por profissionais E empresas Do mercado De capitais Nasceu Através Do sindicato Do mercado De capitais Que representa Os trabalhadores E o sindicato Que representa As empresas Eles chegaram A conclusão Que precisava De um instituto Que auxiliasse Nas certificações Nos estudos Voltados Para o mercado Financeiro E nas consultorias Para as empresas E acabou Que o Ibenf Foi adotado Pela categoria Dos bancários Securitários Federação Nacional Dos securitários Outros órgãos Ligados aos bancários No nosso segundo ano Nós ganhamos O CLNF Que é um decreto Governamental Que foi Nós sofremos Auditoria Do Banco Central Da CVM Da B3 Da Ambima Febraban Susep Temos esse selo Pelas nossas ações De educação financeira Com a sociedade E voltado também Para reciclagem profissional E temos o selo verde Da Green Synergy Também Temos cadastro Na ONU Contribuímos Com os 17 Objetivos De desenvolvimento Sustentável E tomamos posse Recentemente Como o deputado Colocou Aqui no Nuri O que é algo Que nós estamos Muito gratos Pela oportunidade Porque encaramos O Nuri Como uma grande Possibilidade De convergência De instituições Interessadas E também Executivo Judiciário Que possam Estar verificando Temas tão relevantes Então o Ibenf Agradece mais uma vez Por estar fazendo Parte desse núcleo Que é tão Que vai colaborar Muito com o estado Do Rio de Janeiro Gostaria de pedir Para passar o slide E vou chamar O Caldeira Que é o Anderson Caldeira Que é o nosso gestor De complice Ele que Comanda o nosso Núcleo de complice Participa do núcleo De análise de mercado E vai trazer Uma análise Desse gráfico Da questão ambiental Bom dia a todos Bom dia ao deputado Daniel Librelon A todos Que compõem a mesa A todos Que estão presentes Nos assistindo Agradeço A presença de todos Enfim O Anderson já falou Bastante Sobre o instituto Acho que A gente pode Poupar esse tempo E queria ir direto Para a apresentação A gente está falando De crédito de carbono No Brasil Mas a gente precisa Entrar primeiro Na questão ambiental O deputado já citou Um pouco A questão do protocolo De Kyoto De 1997 Quando as nações Algumas nações Assumiram compromisso De poluir menos De ter metas Para a despoluição Mas a gente está Em 2024 E a gente vê Que a coisa Só se agrava Antes de ontem A gente teve Um estudo Da NASA Também Não esse aí Mas já falando Do aumento Do nível do Pacífico Em 15 centímetros Isso pode Submergir Algumas pequenas ilhas Comprometer A questão Até de sobrevivência Dessas pessoas Nesses locais Esse estudo Que a gente traz É um pouquinho Mais Antigo Não Um pouco anterior A essa Notícia de anteontem Estudo da NASA Aponta o Brasil Como um dos cinco lugares Do planeta Que pode ficar Inabitável Em 50 anos Essa crise É bom ressaltar Que ela Essa questão ambiental Ela é mundial A gente está tentando Focar um pouco Aqui no Brasil Com essa notícia A gente sabe Dos problemas Que a gente tem tido Ultimamente De maneira geral A gente percebe Que As secas no Pantanal Enchentes no sul A mudança climática Ela já é visível Ela não é uma coisa Só que a gente discute Ah, vai acontecer Não, ela já tem acontecido E esse gráfico ao lado É importante ressaltar Que há uma Uma linha da ciência Que acha que Isso é É comum Esse aquecimento E esse resfriamento Da terra E até 1900 Aos meados de 1940 Isso aconteceu Entre 2 e Menos 2 Graus Mas a partir de 1940 A gente começa a perceber Que isso vai subindo E aí ele se mantém Ali também Aquecimento e resfriamento Mas a partir de 1980 Se a gente olhar Esse gráfico Com muito cuidado Com mais atenção A gente vai perceber Que só aquece De 1980 para cá Essa questão ambiental Se torna muito importante E aí 17 anos depois De 1980 Tem o protocolo De Kyoto Já vendo Essa necessidade Do cuidado Com o meio ambiente A gente tem Aquecimento global Gases de efeito estufa Em abundância Prejudicando A camada De efeito estufa Da terra E isso criou Esse ambiente Menos favorável Digamos assim Para a sobrevivência Na terra Mas o que a gente Tem a dizer É o seguinte Mesmo com toda Essa crise Ainda tem solução A gente consegue Reverter isso E mais do que isso Fazer negócio Com isso Que eu acho Que é muito importante A gente discutir isso Então Eu não sei se o Anderson Quer falar mais alguma coisa Mas eu gostaria Que frisasse bem Esse gráfico A partir de 1980 A temperatura A temperatura só sobe Então alguma atitude Tem que ser tomada E não é para Daqui a 50 anos Como prevê a notícia ali Mas é para ser tomada A partir de agora E eu acho que o Nuri Está aqui para isso Junto com o Ibenf Para discutir essas questões Trazer À tona Todos esses problemas Para o nosso núcleo aqui E tentar ajudar a sociedade Como um todo Nesse combate Bom Agradecer ao Caldeira Não precisa Ser um analista gráfico Para a gente avalizar Que esse gráfico Ele é ascendente E nos nossos estudos Anteriores Alguns anos atrás Nós Debatemos sobre a possibilidade De isso acontecer Mais para frente Não agora Isso nos assusta Porque a notícia Traz que áreas Do centro-oeste Do nordeste Do norte Do sudeste Do Brasil Ou seja Do Rio de Janeiro Estão incluídas Como áreas Onde o calor Vai tornar inabitável Sobrevivência humana Significa que Muitos de nós Ainda vamos ver Isso acontecer Ou Se não estivermos mais aqui Nossos descendentes Irão presenciar isso Irão vivenciar E eu vou até alertar Porque os estudos anteriores Há dez anos Que nós viemos acompanhando isso Porque isso entra No overview Do cenário econômico E toda vez Que a gente participa Da análise Do grupo De análise de mercado Entra a questão ambiental Não existe investimento A longo prazo Se não existe vida na terra Ponto Então o mercado financeiro Acompanha a área de ESG E todos os estudos Eles foram além Do que se previa Então 50 anos Provavelmente pode ser menos Pode ser 40 anos Pode ser 30 anos E a responsabilidade É de todos nós Por isso a importância Aqui do Nuri Para que possamos ter um canal Que possamos nos unir Para tentar modificar Esse cenário A situação é gravíssima Vou pedir para passar O próximo slide Porque como o Caldeira colocou Tem solução A solução É atacar o cerne Da questão Qual é o cerne Da questão São os gases De efeito estufa A maioria compõe O dióxido de carbono Que é o CO2 Vocês sempre vão nos ouvir Falando de CO2 Mas o metano O CH4 Ele tem um potencial 21 vezes maior De afetar a camada De ozônio Do que o dióxido de carbono E muito se fala Em preservação ambiental Onde a gente consegue Ter a questão Do estoque do carbono Mas não se fala Muito da questão Do lixo Do tratamento De resíduos Não só Para a prevenção De doenças Mas também Para poder colaborar Com os gases De efeito estufa Para poder combater Os projetos ambientais São a solução Através dele Você consegue salvar O mundo E consegue também Gerar uma nova economia Uma nova economia Que já está acontecendo Talvez alguns de nós Não estamos acompanhando Mas são mudanças Que já ocorrem A queima De combustível fóssil E o desmatamento São os maiores causadores Do impacto Que nós temos hoje Então obviamente Os projetos ambientais Para fazer a transição energética Os projetos ambientais Para combater o desmatamento Que são os projetos De preservação Reflorestamento E etc Vão nos ajudar Na contenção Dessa questão grave Que é iminente Caldeira Você quer complementar Com alguma questão? Eu acho só importante Falar sobre Realmente A preservação Quando a gente Tem projetos De preservação A gente consegue Não só Aumentar Esse tempo De 50 anos Ou Até mesmo Solucionar Esse problema E deixar claro Que esses projetos ambientais Também sempre geram Bons negócios O Anderson falou um pouco Disso Da questão de negócios Eu já tinha dito No primeiro slide E eu acho que o próximo slide Vai mostrar um pouco disso Como a gente pode começar Efetivamente A fazer negócios Bom O próximo slide Já está aí Crédito de carbono É importante ressaltar Que o crédito de carbono Ele é resultado De um projeto ambiental Então Ou seja Através de um projeto ambiental Bem feito Com governança Socioambiental A gente consegue Produzir o crédito De carbono Passa por um processo De certificação É um processo Bem detalhado Com bastante regramento Apesar Como o deputado Falou A gente tem uma legislação Ainda Sobre avaliação Técnica do Senado O Estado Possivelmente Vai começar a trabalhar nisso Mas já há Um certo critério De certificação Mundial Para esses créditos Então A partir do momento Que a gente começa A trabalhar de verdade Em cima desses projetos Começa a fazer Previsão De financiamento Desses projetos Porque projetos Existem vários O que precisa É financiamento Então No momento Que a gente Começa a financiar E a gerar Esses créditos Isso tem Um retorno Muito interessante Aqui por exemplo A gente já tem O biocombustível Negociado na B3 Já é um primeiro passo Você vê A legislação Ainda não está Redonda Tem como o deputado Falou inicialmente Algumas críticas De setores importantes E os técnicos Estão discutindo isso Para deixá-la bem redonda Mas a negociação Já existe Em biocombustível E a ideia É que a gente Possa trazer Para a energia limpa Em termos De energia solar E eólica E vários outros Modelos Acho que A Green Sinners Vai trazer um pouco Sobre essas possibilidades De negócios Também Muito importante Que o Brasil Ele Foi o primeiro O primeiro país A produzir um crédito de carbono E isso aqui no estado Em Nova Iguaçu A Nova Gerar Fez o primeiro crédito de carbono No mundo Através de saneamento ambiental Foi aqui em Nova Iguaçu Então hoje A gente Em termos de país É um dos países Um dos países Que mais negocia crédito de carbono No mundo Então já é um mercado Interessante Que a gente Consegue fazer negócio Quer falar alguma coisa? Passa Vou pedir para passar O próximo slide Por gentileza Benefícios do mercado de carbono Bom É um mercado Que está em crescente expansão É um mercado Que possibilita A geração de emprego O Brasil é pioneiro O Brasil Ele tem É um dos maiores Ele é um dos maiores Empregadores da indústria De energia limpa Hoje Ele representa 10% De todos os empregos verdes No mundo Além de ser um dos maiores Produtores de crédito de carbono Além de ter sido pioneiro Na geração do crédito de carbono Que como Caldeira citou Eu lembro que isso foi Mais ou menos uns 20 anos atrás Foi feito leilão na bolsa Foi um pioneirismo Muito grande O Brasil tem uma força A recuperação da natureza É um A parte fundamental É o nosso maior objetivo Esses projetos Eles conseguem gerar receita Que podem ser investidos Em projetos sociais Aqui nós temos Uma bandeira muito forte Da humanização E muito Isso anda junto Com o tema SG Hoje em dia Já não é possível Mais avançar Qualquer instituição De respeito Que não pense Na responsabilidade Socioambiental Geração de receitas Para país Estado Empresas Pessoas É uma oportunidade De investimento Muito grande E eu queria até Que passasse Por gentileza O próximo slide Para que a gente possa Avalizar O potencial De investimento Aqui nós temos Uma projeção Da Câmara de Comércio Internacional De 2023 Que o mercado de carbono Pode render ao Brasil 120 bilhões de dólares Ou na cotação Da época 577,2 bilhões de reais Até 2030 Ou seja Ano a ano Até 2030 120 bilhões de dólares Por que? Esse valor Ele ainda é subestimado Eu acredito Que seja mais Por que eu digo Que pode ser mais? Porque nós olhamos Muito para a preservação Ambiental Não olhamos muito Para o lixo Se a gente for verificar A quantidade São cerca de 343 quilos De lixo Ao ano Que um brasileiro Produz Isso são dados Da Associação Brasileira De Empresas De Limpeza Pública E Resíduos Especiais Bom Se o lixo Você tem Possibilidade De gerar energia Você tem possibilidade De gerar crédito De carbono Com toda a cadeia De tratamento Dos resíduos Toda a logística Reversa E você Ainda tem Metano evitado Então você Tem várias Possibilidades De gerar Ativos ambientais Além de Gerar energia Além de Evitar Doenças E etc Eu acredito Que quando se Projeta isso Não se leva em Consideração O potencial Que o lixo Tem E eu vou Além A costa Brasileira Existe um crédito De carbono Chamado Carbono azul Que o Brasil É o segundo País Em regiões De manguezais No mundo Os manguezais São verdadeiros Subdouros De carbono Muito se fala Da floresta Mas não se pensa Na questão Dos manguezais Da mata atlântica Por exemplo Olha o tamanho Da nossa costa Se o crédito De carbono azul Ele é gerado Tanto na parte Do litoral Quanto dos manguezais Qual é a potência De crédito de carbono Que nós temos Só tratando De crédito de carbono azul Então O agronegócio Agora com o CPR verde Que tem o incentivo Da preservação Nós temos Green Bond Nós temos Fundos verdes Que podem estar Nos ajudando A geração Desses créditos Mas o que o Caldeira Falou Falta investimento Nós temos Vários estudos De várias possibilidades De projetos De geração E aquecimento Desse mercado E eu posso dizer Que isso é um cenário De oceano azul É óbvio Que o meu olhar E o do Caldeira É de mercado financeiro Mas por que não Salvar o mundo E gerar uma nova economia E gerar emprego Pelo mundo Por que não Fazer o mundo Algo melhor Pegar parte Desse investimento E levar Para projetos sociais Então a possibilidade Aqui é uma economia Que já existe É trazer algo Que muitos Não estão Verificando Eu gostaria Que passasse Primeiro Caldeira Você quer complementar Eu gostaria sim De complementar É importante A gente ressaltar No mercado Bilionário Como é o crédito Carbono Você tem a possibilidade De criar cidades Autossustentáveis Você Hoje fica muito Dependente Do combustível fóssil E é importante A gente falar o seguinte A gente não está propondo Negócios De mudar Diretamente Acabar com um E fazer o outro A gente está Numa transição Principalmente falando De energia Transição energética A gente tem Um poder muito forte O território brasileiro Todo Como um todo Mas o Rio de Janeiro Também tem sol Digamos assim Quase que o ano inteiro A gente tem a possibilidade De produzir muito crédito Aqui E ajudar O estado Os municípios Com essa receita Então no momento Que você começa A investir E a produzir Nisso A gente consegue Criar muita possibilidade De ajudar A sociedade Como um todo De retorno De fazer um movimento Autossustentável Se a gente fizer Um comparativo A gente sabe Que os combustíveis fósseis Eles têm um prazo A gente tem uns estudos Que prevêem daqui 50, 60 anos A gente não tem Muita certeza sobre isso Mas a gente sabe Que uma hora acaba E a energia Limpa Proposta Ela vai fazer Negócios Infinitamente Porque as coisas Só vão evoluir Com essas tecnologias De produção E você Além de produzir Benefícios Para a sociedade A gente Vai trazer receita Também para a sociedade Eu acho que isso é importante E quando a gente começa Volto a dizer O que falei anteriormente Que é muito importante O crédito de carbono Ele é gerado Através de um projeto ambiental Então se você faz o projeto Você financia esse projeto Você vai ter Grande retorno futuro Com isso Não só Para o bem Do meio ambiente Como um todo Mas também De negócios A serem realizados E retorno de receita Isso é muito importante Frisar Porque a gente Está aqui Para ajudar O meio ambiente Para tudo Mas também Para fazer negócio Para gerar receita Não adianta A gente ter um prêmio verde Digamos assim Muito caro Onde Você vai Fazer uma troca imediata E prejudicar a população As regiões mais frias Não vão poder aquecer Suas casas Porque se torna caro E as regiões mais quentes Não vão poder resfriar Porque o prêmio também É muito caro Então a ideia É exatamente essa É fazer uma transição energética Preparar para uma transição energética E em cima dessa transição energética Fazer a geração do crédito de carbono E o crédito de carbono Gerar receita Para trazer retorno social Obviamente Tudo está ligado A uma governança Ambiental Social Um projeto grande Mas eu gostaria Deixar bem frisado aqui O crédito de carbono É resultado De um projeto ambiental E ressaltar também Que O mercado de carbono Nós estamos aguardando A regulamentação Lá fora Ele é tratado Como Ativo financeiro Tem Uma Especificação De derivativo Aqui Nós já tivemos Um decreto Que o crédito de carbono Era visto como ativo financeiro E foi revogado Nós temos Alguns órgãos De regulamentação Do mercado Que divergem Ora Um enxerga Como ativo ambiental Outros Temos instituições Que enxergam Como bem Tangível Então É algo muito complexo Que precisa ser Desmistificado Que precisa ser Porque nós estamos tratando De um potencial gigantesco De economia E de um potencial gigantesco Para reverter a situação Do planeta Então nós precisamos Unir esforços Para juntos Caminharmos Em ações efetivas Para que Porque o mundo todo Está olhando para o Brasil Que o Brasil é pioneiro O Brasil é maior produtor O Brasil tem maior potencial A gente fica imaginando Os contratos futuros De carbono Os preços Que vão chegar Quando nós conseguimos Aquecer o mercado E trazer O que eles buscam Que é o que? A governança Que é a segurança O investidor estrangeiro Ele busca isso Peço para passar O próximo slide Porque a gente vai tratar Exatamente Vou fazer só uma observação Anderson Falou da questão Como eles são classificados Hoje eles são classificados Como bens incorpóreos E materiais Ou intangíveis Uma vez que não tem Existência física Mas são reconhecidos Pela ordem jurídica No entanto Quanto uma empresa Gera a intenção De comercializá-los Em curto prazo Atribui a característica De ativo financeiro Então, ou seja Hoje você Comercializando Você já pode colocá-lo Ele como um ativo financeiro De fato Só para ficar esclarecido Isso Bom, quando a gente falou Então, independente Independente de discussão De cripto De quem tem lastro Quem não tem O sucesso dos fundos Ligados a cripto Está sendo inegável Tanto é que foi abraçado Pelo mercado tradicional Os contratos futuros De bitcoin Enfim Mas o que nós sempre falamos Lá atrás É a tecnologia Nós já sabíamos Que seria o futuro Do sistema eletrônico De negociação De qualquer tipo de ativo Tanto é que hoje A bolsa já negocia Alguns ativos Em blockchain O que o central tem estudos CVM Enfim Ambima Diversas instituições Já tem atividades Com blockchain Já é uma realidade Mas a questão do blockchain Trazer essa segurança Para o investidor E também aumentar Aquele valor Que tem de projeção Bilionário Do potencial Do mercado brasileiro Porque com o blockchain Você consegue ter facilidade Do contrato inteligente Cadastrar esses projetos Tokenizar E negociar isso Com a maior segurança Por ser Uma rede de negociações Imutável Segura Então com o blockchain Além de passar A questão da segurança Ter a facilidade Desmistificar um pouco Esse mercado Para que a gente Cause essa conexão mundial Porque as exchanges Elas são verdadeiras Bolsas descentralizadas Então você consegue Ter uma descentralização Para a negociação Desses ativos E pelas criptos Vocês devem ter percebido Que algumas criptos Você vai perceber lá Que você compra 1,0000 Um percentual Daquela cripto E isso atende A pessoas físicas Que queiram Neutralizar Sua pegada de carbono Às vezes Sua pegada de carbono Não são de tantas toneladas Como uma instituição Mas você quer deixar A sua contribuição Para o planeta Porque a responsabilidade É de todos nós E você vai conseguir Comprar ali A quantidade De ativo Referente A tua Descarbonização Então o blockchain Ele traz isso E outra situação Que nós não vamos Ter tempo aqui Para falar Mas o IBEMF Tem um núcleo De inovação Onde nós temos Vários estudos E já desenvolvemos Alguns projetos Alguns que já existem Estão em andamento No qual nós participamos Em que um mesmo Projeto ambiental Que tem uma geração De carbono Tem um sequestro De carbono Nós conseguimos Gerar outras receitas Através dele Com os estudos Que nós movimentamos Eu vou dar um exemplo Aqui Como o próprio Caldeira colocou A questão dos bens Intangíveis O carbono Pode ser feito Aumento de capital social Nós já participamos De duas empresas Que foi feito Aumento de capital social Com criptoativo de carbono E é aceito Pela receita federal O nosso papel É achar Um novo caminho Porque a empresa Se beneficiou E ela contribuiu Para aquele projeto Porque quando você Compre o carbono Seja mercado futuro Seja aquele estoque De carbono daquele ano Você está contribuindo Para que aquele projeto Continue Então pode ser uma floresta Que está se perpetuando Pode ser uma floresta Da Amazônia Pode ser um outro Projeto de energia limpa Pode ser um projeto De metano evitado Que está gerando energia Então você está permitindo Que aquela cadeia Que evite aqueles gases De efeito estufa Continuem em produção Então é toda uma economia Por isso a gente classifica Como economia verde É algo que já está acontecendo No mercado financeiro E está aqui Na nossa sociedade Eu Caldeira Você quer complementar? Não Na verdade Só ressaltar Que quando a gente fala De um mercado bilionário Desse Quando você pretende Fazer qualquer tipo De investimento Que você busca É segurança E o blockchain Hoje é uma ferramenta Que dá muita segurança Para isso Acho que o principal A ser falado Do blockchain É a segurança Que ele traz Para o negócio Bom Eu peço Que passe Para o nosso último slide Aqui Sempre entra No relatório De análise econômica E eu vou pedir Para o Caldeira Fazer um breve relatório Sobre O que a BlackRock Vem dizendo Nos últimos três anos Bom Vou fazer um breve resumo Dessas três cartas Lendo essas notícias A BlackRock Diz que empresas Que não abraçarem Práticas sustentáveis Serão deixadas para trás BlackRock Vê descarbonização Como maior oportunidade De investimentos Da história E a BlackRock Aponta investimento Em baixo carbono Como mega força Bom Essas cartas Elas Fazem um panorama Do mercado Como um todo De projetos De energia Descarbonização E obviamente Como a gente falou Todo projeto Todo crédito de carbono É gerado através De um projeto ambiental Então A gente tem Nessas cartas Um processo Muito claro Onde deixa Para a gente A seguinte mensagem A gente não está fazendo Como eu já falei anteriormente Uma troca imediata Mas a gente está Num processo De transição energética Então essa transição energética Traz várias oportunidades E é ali que ele diz Empresas que não se abraçarem As práticas sustentáveis Serão deixadas para trás O que a gente pode ver com isso Alguns bons exemplos A gente tem A Alemanha Como um grande exemplo A guerra da Rússia Com a Ucrânia Cortou o abastecimento De petróleo e gás Em grande parte Para a Europa E a Alemanha Ela investiu pesado Em energia limpa Mas ela não ficou Só nisso Por que a gente fala Em processo de transição Ela continua Trabalhando Em projetos Com energia descartável Buscando novos fornecedores Ou seja Ela está Se preparando Para um processo de transição Mas ela ainda precisa A carta até brinca um pouco Dizendo que Nem sempre o vento Sopra em Berlim Nem sempre o sol Brilha em Munique Então a gente tem Que achar caminhos Para que Possa Não só ajudar A Alemanha Extremamente comprometida Com o meio ambiente Ajuda Outros países Também no processo De conservação De suas florestas E tudo Inclusive o Brasil Mas Ela busca Caminhos efetivos Nessa transição É um bom exemplo Um outro bom exemplo É o estado do Texas Nos Estados Unidos Hoje ele funciona 28% Com energia limpa Mas ele ainda é Devido a crise econômica Muito dependente De energia descartável Combustíveis fósseis Enfim E assim Para dar uma finalizada Nessas cartas Que eu considero importantes Que são as projeções Que ele faz Tem um projeto Chamado Extratos Que é sobre Transição energética A gente falou Só lembrar Que a gente Desculpa Mas é captura De carbono Um projeto Que faz captura De carbono Ele é chamado Extratos E será a maior Instalação de captura Direta de ar Do mundo Quando a construção For concluída Em 2025 Para entender O processo de transição 20, 30, 40, 50 anos Na transição energética Eles já estão investindo Na descarbonização Para que eles sejam Aquela empresa Que está na frente Do negócio De energia limpa Dessa transição Eles querem estar Um passo a frente Então mesmo tendo Um grande negócio Como o petróleo Eles já começam A fazer um grande investimento Em energia limpa Anderson Quer completar Com alguma coisa? Sim O que o Caldeira Está colocando É porque é muito mais barato Você comprar crédito De carbono Ou você investir Em projetos ambientais Que vão gerar Esses créditos Para descarbonizar Do que você mudar Toda a sua cadeia De produção De repente Tem situações Na sociedade internacional Que nós ainda não Estamos prontos Para abdicar De algumas situações É por isso Que nós temos Dificuldade de avançar Na agenda E nós vivemos Num mundo capitalista Então eu digo Que nós temos Que virar a chave Para um capitalismo verde Economia verde Onde você vai lucrar Você vai ter oportunidade De investimento E vai estar colaborando Com o planeta É por isso Que nós acreditamos Que a solução É através das negociações Através do mercado financeiro Através do mercado de capitais Um mercado Altamente verde E esse é o caminho É o caminho Natural Para que a gente possa Solucionar essa questão E eu vou fazer aqui Dois questionamentos Antes de passar a palavra Para o Caldeira Para encerrar Deixar claro Deixar claro Se não se adequar Se não se adequar E a pergunta Deixar ela Deixar ela Para vocês Porque esse é um assunto Porque esse é um assunto Que a gente poderia Ficar horas aqui Conversando sobre ele A gente fez um resumo Mesmo do apanhado Do que a gente poderia Trazer de mais atual E melhor para vocês Espero que tenha agradado A todos Agradecemos Agradecemos Som Pronto Só queria Como nós temos um protocolo Eu queria Quebrar um pouco O protocolo Até porque Como eu falei anteriormente Hoje é dia de sessão Na casa Então Tudo que vem na pauta O nosso procurador Dr. Robson Ele sempre Acompanha de perto Antes de vir para o plenário Nós vamos ter a fala Logo em seguida Do nosso secretário-geral Mas como Hoje é dia também De CCJ A CCJ Se deu início Agora às 11 horas E o deputado Luiz Paulo Que acompanha também De perto Essas questões ambientais Esteve aqui Conosco No dispositivo E fez algumas Explanações De assuntos Que tem sido tramitado Dentro da casa E que posteriormente A esse seminário Estaremos reunindo Para tratar Sobre esse assunto Mas Eu gostaria já de Nesse quebra De protocolo Passar a palavra Para o Dr. Robson Porque eu sei Da agenda Sei do compromisso Para que possa Assim fazer O uso Do seu conhecimento Da sua palavra Nesse tema tão importante Obrigado Quero dar um bom dia A todas e todos Que estão presentes Cumprimentar Cumprimentar Todos os integrantes Dessa mesa Na pessoa do deputado Estadual Daniel Librelon E aproveitar Para parabenizar O deputado Librelon Por esse bonito evento Nós temos Nós temos nosso plenário Nós temos nosso plenário Lotado de gente Acompanhando Essas discussões Sobre o crédito De carbono Então deputado Librelon É muito gratificante Perceber que a Assembleia Legislativa Através da sua iniciativa Cumpre Mais uma de suas missões Que é discutir O processo legislativo Com a participação Da sociedade civil Eu na semana passada Estive Em Brasília Junto com o deputado Luiz Paula Deputada Marta Rocha Tratando de concurso Da polícia militar E lá naquele momento Na reunião Com o ministro Do STJ Acho que a primeira Explanação Que nós fizemos Foi a característica Que a Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Tem de ser literalmente A casa do povo Porque aquele assunto Por exemplo Não tinha Não necessitava De uma atuação Específica Da Assembleia Legislativa Não caberia a ela Votar nenhum projeto De lei Mas o povo Se sente muito mais Representado E a vontade De se manifestar Nas nossas portas Daniel Librelon E por isso A gente Interveio no assunto E tratamos aquilo Como mediadores E conseguimos Dar um passo importante Para destravar Esse tema E hoje Vendo o deputado Librelon Proporcionando Esse debate Sobre um tema Tão sofisticado E tão pouco discutido Me faz ter a certeza Que a LERJ Está no caminho certo E está promovendo Os grandes debates Aqui nessa casa Por conta disso Eu já Gostaria também De agradecer A presença Do deputado Luiz Paulo Que esteve aqui No plenário Ele infelizmente Teve que se ausentar Porque é membro Da Comissão de Constituição e Justiça E está tendo sessão Neste momento Mas é um deputado Que muito se empenha As causas Desse Estado E especialmente Sobre a causa Do crédito de carbono Também agradecer A presença Do senhor Nelson Rocha Ex-secretário De Planejamento Do Rio Que estava aqui presente Não estou vendo agora Não sei se continua Por ter sido Um grande promotor Desse tema No que tange A discussão Perante o poder público E agradecer também Não está aqui presente Mas eu comuniquei Pelo WhatsApp Infelizmente não teve agenda O atual secretário De Planejamento O senhor Adilson Faria Que deu continuidade A esse tema Perante o poder executivo E vem discutindo De forma muito Permanente Essa questão Do crédito de carbono Esse tema O crédito de carbono Especialmente No que se refere Ao Estado Do Rio de Janeiro Ele Traz para a gente Aqui Da Assembleia Legislativa A reflexão Sobre Dois binômios Que precisam ser Compatibilizados Que é a preservação Ambiental E o desenvolvimento Econômico E social A gente se preocupa Obviamente Todas as vezes Que debruçamos Sobre Alguma atividade Legislativa De compatibilizar Interesses E isso me faz lembrar De uma doutrina Norte-americana Que diz Que é o poder Legislativo O ambiente Correto Para as discussões De âmbito Coletivo E a gente Quando discute Crédito de carbono A gente está discutindo Deputado Librelon A preservação De nossas florestas E além disso Tornar nossas florestas Tornar nossas florestas Economicamente viáveis Mas também a gente está discutindo O agronegócio Pecuária A gente está de olho Em diversas vertentes Que podem impactar De um lado Ou de outro O Brasil é um grande país Agroindustrial O Brasil tem uma importância No mundo inteiro A partir da sua Agronomia E da sua pecuária E é um setor Que naturalmente Exerce grande influência No fazimento das leis Então esse é um aspecto Que é muito importante Para nós E um outro tema Que é de muito De muita complexidade Quando a gente fala Sobre o aspecto jurídico De regulação De crédito de carbono É a questão Do mercado voluntário Ou mercado compulsório Hoje alguns países Em torno do mundo Já implementaram O mercado compulsório De crédito de carbono Isso quer dizer Que as empresas São obrigadas A adquirir crédito de carbono De acordo com o tanto Que emitem Mas o Brasil Ainda não está Nesse patamar A gente tem um marco legal Recente Em âmbito federal Que inaugurou O crédito voluntário De carbono E nós no Rio de Janeiro Inclusive por termos Sediado a Eco 92 Lá no ano de 1992 Nós nos sentimos Na missão De protagonizar Em âmbito nacional A discussão Como também O desenvolvimento Desse grande tema Eu estava Aqui Acompanhando a palestra anterior E me lembrando De algumas reuniões Que eu já participei Sobre esse tema E onde foi tratado Por exemplo O protocolo De intenções Que o governador Do estado Do Rio de Janeiro Governador Cláudio Castro Assinou em 2023 Com a bolsa De valores Nasdaq E com uma Asset chamada GEAP Que tem como objetivo Implementar No Rio de Janeiro A primeira Bolsa verde Do mundo Esse objetivo Teria a possibilidade Teria a condição De reativar Nossa bolsa De valores E obviamente Isso traria Um desenvolvimento Muito grande Para o estado Do Rio de Janeiro Especialmente Para o centro Da cidade Do Rio de Janeiro E esse protocolo De intenções Também teria como objetivo Criar um balcão De negócios Especializado Para crédito verde Para crédito ambiental Isso seria Inovador Seria inédito No mundo inteiro E a gente sabe Que o Rio de Janeiro Tem essa vocação De receber gente Do mundo inteiro De ser um destino turístico E quando o deputado Librelon Por exemplo Trouxe o deputado Do Amazonas Para a gente discutir Dentro do gabinete E que eu falei Esse tema Ele apoiou Na hora Essa iniciativa Do Rio de Janeiro Mesmo sabendo Que ele possui O maior volume De florestas Então o Brasil É um só E é claro Que o Rio de Janeiro É a porta de entrada Do país Para todos os cidadãos Do mundo E a gente Nesse ambiente Tendo esse protocolo De intenções Assinado pelo Governador do estado Sabendo que é Competência comum Dos estados E dessa Assembleia Legislativa Preservar o meio ambiente Tratar do meio ambiente Podendo legislar A respeito desse tema É um tema Que está na nossa Competência Legislativa Estadual Então dentro desse cenário Ainda no ano De 2023 O presidente Atual do Poder Legislativo Deputado Rodrigo Bacelar Apresentou Nesta casa O projeto de lei 2788 De 2023 Esse projeto É de autoria Do presidente Rodrigo Bacelar Em coautoria Com o deputado Chico Machado E esse projeto Tem a A missão De regulamentar De regulamentar a matéria No âmbito estadual Muito embora A nível nacional A gente ainda não tenha Um mercado compulsório De crédito de carbono O estado do Rio de Janeiro Como o estado do Amazonas São os estados Que estão à frente Na sua possibilidade Estadual De legislar Sobre a matéria Criando regramento Em âmbito local Para impulsionar Esse grande Tema Esse grande mercado Que é o crédito De carbono O estado do Rio de Janeiro Tem atualmente Aproximadamente 30% De seu território Dotado de florestas Naturais E o deputado Bacelar Juntamente com O deputado Chico Machado Atento a esse A esse tema Apresentou Esse projeto de lei Que está tramitando Aqui na casa Ele está Em discussão Perante as comissões E eu tenho certeza Que muito em breve Ele estará na pauta Do plenário Então é uma É uma tarefa Muito importante Que essa Assembleia Legislativa Está debruçada Que é compatibilizar Esses dois binômios Que eu tratei anteriormente A preservação ambiental O desenvolvimento ecológico A transformação Da preservação Das florestas Em algo rentável Mas também Tendo como Olhar cuidadoso O nosso agronegócio A nossa agroindústria E obviamente Trazendo esse protagonismo Para o Rio de Janeiro Então eu A minha missão aqui Era trazer Algumas notícias Para vocês Sobre o que está sendo Tratado em âmbito estadual Eu quero deixar aqui Também o meu agradecimento E as minhas homenagens Ao presidente Rodrigo Bacelar E ao deputado Chico Machado Por terem sido Protagonistas No que tange A legislação estadual Em apresentar Um projeto de lei Dessa magnitude Isso demonstra Que o líder Máximo Dessa casa Que é o presidente Eleito Pelos demais 69 deputados Está atento Às questões ambientais Tanto é que É autor Dessa demanda E dizer Que o estado Do Rio de Janeiro Tem se debruçado Sobre a matéria Tem discutido Eu particularmente Enquanto quadro técnico Desta casa Já participei De diversas reuniões Em grupos de trabalhos Que foram lançados E montados Para essa finalidade O deputado Librelon Dentro desse mesmo ambiente Tem sido Um grande Defensor Do desenvolvimento Ecológico No estado Do Rio de Janeiro Inclusive trazendo Pessoas De outros Outros estados Em especial O estado Do Amazonas Que obviamente Por sabermos O quanto de floresta Eles têm É um parceiro Fundamental Para a gente Discutir E desenvolver Esse tema E dizer Que é um prazer Muito grande Em especial Para mim Pessoalmente Como profissional Participar De temas Que dizem Respeito Ao futuro A gente aqui Na casa A gente Discute muita coisa Deputado Librelon A gente tem Uma grande Temática Sobre inúmeros Inúmeros problemas Que afringe o estado Do Rio de Janeiro E esse tema Que diz respeito Ao crédito Carbono Eu digo Que é um tema Gostoso De trabalhar A gente está falando De pauta positiva A gente está falando De assunto Que pode Num futuro Muito breve Trazer Mais desenvolvimento E acima de tudo Um ambiente melhor Para todos nós Fluminenses Então assim Eu quero Agradecer a todos Agradecer o deputado Librelon Pela oportunidade De estar aqui Usar a palavra E dizer que A Lerge Eu tenho certeza É aqui Na figura Do presidente Bacelar Estará muito atenta A todas as transformações Que o crédito Carbono Trará Para o estado Do Rio de Janeiro E para o Brasil Muito obrigado a todos Gostaria de agradecer Também as presenças Do senhor Professor Anderson Freire Diretor-geral Da Universidade Salgado de Oliveira Em Niterói Senhor Marcelo Madeira Martins Biólogo Da Rio Verde Energia Renováveis Senhor Carlos Gilberto Da Silva Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio Senhor Ricardo de Castro Da Fundação Getúlio Vargas Senhor Ricardo Hardwin Da Prima Mata Atlântica Sustentabilidade Senhor Walter Corcioni Diretor de Gestão ESG Da Afro Investimentos Senhor Alan Gonzaga De Oliveira Gerente Da Travelex Bank De São Paulo Senhora Camila Vila Maria Gerente Da Travelex Bank De São Paulo E a Senhora Miriam Velasco Subgerente da Travelex Bank De São Paulo Convido para a segunda palestra Que terá como tema O mercado de creches de carbono Desafios e oportunidades O senhor Wellington Mendes Da Silva Diretor de Negócios Sustentáveis Da Green Synergy Senhor Wellington Só antes de Abrir aqui a fala Só me despedir aqui Do doutor Robson Por questões de agenda Aqui na casa E convidar A próxima Autoridade Aqui presente Para Não substituí-lo Mas complementá-lo No dispositivo de hoje Obrigado Convido Para compor a mesa O senhor Robson França Assessor especial Da Secretaria De Estado De Energia E Economia Do Mar Representando O secretário Rodrigo Abel Obrigado Aplausos Passa a palavra Para o senhor Huerta Mendes Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia a todos Eu também queria Não posso deixar de falar isso Parabenizar aqui A casa A Assembleia Ao Nuri Ao deputado Pela iniciativa Esse é um tema De grande relevância E a gente Se sente honrado Muito feliz Como cidadão E como ser humano Como ser humano Porque é um tema Que diz respeito A cada um de nós A Green Synergy Ela nasceu Com o propósito De juntar o mercado ambiental Com o mercado investidor O mercado empresarial Porque investidores Buscam mercados Buscam projetos Para investir E projetos Precisam de investimento E com essa Colaboração Com esse entendimento De uma estruturação De projetos Onde ele possa ser apresentado Se tornar viável E aí Acolher o investimento Para gerar Novos recursos Para reinvestimentos Assim que Nós da Green Synergy A Green Synergy Nasceu Então Essa vocação Então eu queria já Agradecer aí Pela oportunidade E a gente está sempre Aprendendo A gente vai ouvindo Vai aprendendo E espero Também poder acrescentar Naquilo que está sendo Colocado aqui Deixa eu colocar um ponto aqui Crédito de carbono A gente fala bastante Tem alguns termos Que foram colocados ali O crédito de carbono Só para a gente definir É legal definir De repente Todos saibam Mas talvez alguém não saiba É uma representação De uma tonelada De carbono equivalente A gente fala assim Porque Tem outros gases envolvidos Gás de efeito estufa Mas é uma tonelada Que deixa de ser emitida Ou sequestrada Da atmosfera Então isso é medido É certificado E isso é resultado De projetos ambientais Como foi falado aqui Então termos que a gente ouve E vai ser cada vez mais comum Ouvir esses termos Como crédito de carbono Descarbonização Estava ali na matéria Da BlackRock A economia de baixo carbono Que é a transição Que a gente está Vai passar É um caminho Que não tem opção A gente tem que seguir Esse caminho Porque vale a sobrevivência E não está sendo exagero Tudo que foi colocado Aqui pelo IBENF Não é exagero Mas é essa economia Que vai corresponder A um sistema econômico Que busca otimizar processos Uma economia Que busca reduzir emissões Então São termos Que a gente vai ouvir Cada vez mais É importante A gente ter Esse entendimento Do que são esses termos E uma coisa Vai levando a outra É circular Isso daí O Pedro vai participar Aqui comigo Não sei se você quer complementar Falar algo agora Pedro, início Posso continuar aqui Então tá bom A gente fala De mercado de carbono E fala de oportunidades Fala de desafios Desafios e oportunidades Sim, vai ter sempre Sempre desafios Mas também tem oportunidades Se eu queria pedir Para colocar os slides Que eu separei Isso Pode passar o próximo Por gentileza É isso Então a gente tem desafios Eu coloquei alguns desafios Que nós temos aí pela frente O próprio deputado Também citou A questão da legislação Mas Quando a gente fala De créditos de carbono E fala de um ativo Então É o risco de fraude Ou Integridade dos projetos Isso é um desafio A ser enfrentado Garantir que Todos os projetos Que sejam apresentados Todas as ações Elas sejam realmente Íntegras Íntegras Tem a integridade Do projeto Isso através de padrões Isso através de Uma estruturação De auditorias Tudo isso Que está em torno De um projeto Que vai gerar créditos de carbono Esses ativos aí Tão valiosos E tão presentes já Mas que vão ficar Cada vez mais presentes Na vida da sociedade Na nossa vida Outro ponto ali A gente fala De custos altos Ainda Ainda é um desafio Tratar de custo Para Para projetos Para geração De projetos Sejam eles De preservação Florestal Ou qualquer outra Atividade Ainda tem custos Para certificação Custos Para Que possibilitem A entrada De Por exemplo De pequenos produtores Para geração De créditos de carbono Então Isso aí é um desafio Que à medida que Esse mercado For sendo desenvolvido Que novas certificadoras Forem entrando no mercado Esse é outro desafio Outro tema Novas certificadoras E aí forem A gente for alcançando Redução Nesses custos Para certificação Então a gente vai ter Mais gente nesse mercado A gente vai ter Uma entrada maior Nesse mercado Então isso aí É um outro desafio Regulamentação Assim como Padronização de normas E metodologias E a gente tem No Brasil O Brasil tem vocação Para isso O Brasil tem especialistas Para isso O Brasil tem E tem que buscar mesmo Essa representação Internacional Na aplicação De padronização De normas De metodologias Porque é um desafio Que é um desafio A ser vencido E por último desafio Que eu coloquei Eu vou falar dos desafios Aqui Eu estou falando De forma breve Mas o engajamento De toda a sociedade Que é o engajamento Que está acontecendo aqui E o que vai se proliferar A partir daqui Também Isso aí é alavanca Porque a medida É que a sociedade Toda a sociedade Ela está engajada Numa necessidade Num objetivo Isso é que vai gerando É um Que vai acionando o motor Para que tudo isso aí Seja tratado E já está sendo tratado Tem legislação Nós ouvimos aqui Do procurador Ele dando boas notícias Sobre o que está acontecendo Aqui no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Especificamente Tem essa vocação ambiental A gente precisa entender isso Nós temos essa vocação ambiental Agora Falando de desafios E todo desafio Nos leva Pode passar o próximo slide Por gentileza Eu coloquei essa nuvem De palavras aí Para a gente olhar Porque Esse tema Ele vem É uma nuvem Grande e carregada De oportunidades E aí eu queria Daqui para frente Falar sobre as oportunidades Que são geradas Sabe? A natureza Eu escrevi aqui Que a natureza Ela nos retorna Quando a gente cuida dela A natureza Traz retorno Que tipo de retorno? De qualidade De vida E também financeiro Para ser reinvestido nela E quando a gente Pensa em natureza A gente tem que Pensa em árvores Pensa em um bioma Mas eu e você Cada um de nós Faz parte da natureza Então isso gera A gente está falando aqui De oportunidades Oportunidades Para tratar Meio ambiente Mas oportunidades De negócios Negócios Para fazer girar A economia E quando a economia Gira E ela gira Devidamente Quando a economia É aquecida Há benefícios sociais Benefícios ambientais Reinvestimento Que vão gerando Mais oportunidades E é disso Que a gente Tem que tratar E vai tratar sempre Quando fala de meio ambiente Mas o meio ambiente Em todos os aspectos Entendendo que você E eu A gente faz parte Também Do meio ambiente Então fica aí Para a gente Olhar essa nuvem De oportunidades Você pode passar O próximo slide Isso Tinha Acho que não deu certo Ali Tinha uma Uma imagem ali Que fala de cada uma Delas E eu vou falar Não está aparecendo ali Uma pena Vamos voltar então Para aquela primeira nuvem Vamos ficar com a nuvem Já que esse slide Não está Isso Não dá para falar De crédito de carbono E de oportunidade Sem falar De energia solar Está ali Energia solar fotovoltaica Que é um assunto Que já é muito conhecido E disseminado Na sociedade Mas a maioria Das pessoas Quando fala em Energia solar fotovoltaica Ela fala simplesmente Em reduzir Sua conta de energia Não é isso? Ah, vou diminuir O meu custo Isso é legal Isso é importante Mas há mais do que isso Para a gente pensar Como um todo E aí Energia solar fotovoltaica Gerando Gerando empreendimentos Que gerem Créditos de carbono Que possam ser negociados E depois reinvestidos E dar lucro Sim, gerar empregos E a energia solar fotovoltaica Começar a ser tratada De uma forma E com uma amplitude maior Nós temos projetos também A Green Synergy Que nós já conversamos Com prefeituras E estruturas empresariais Para autossuficiência Para geração De energia E não só a geração De energia Mas créditos de carbono Que possam ser Certificados E negociados também Então é algo Para ser pensado E se a gente for pensar Em sociedade Pensar como um todo Hoje não dá A gente precisaria pensar E deve ser pensado Por exemplo Um hospital que surge Uma escola que surge Porque na concepção Já não nasça Com um projeto De energia solar Para poder Contabilizar O sequestro A redução De emissões E isso Ser trabalhado Ao longo do tempo E trazer recursos Também de volta Então se a gente Começa a pensar De forma mais ampla Como uma oportunidade Vamos Uma construção De uma instituição Qualquer Como é que vamos Pensar energia Vamos pensar energia solar Já na concepção Então se a gente Faz isso Se a gente Trabalha dessa forma E começa Isso é fruto De uma conscientização Para que No nascedor Do projeto Já seja concebido E a gente Veja resultado Financeiro Disso daqui A algum tempo Porque você Tem um payback Disso Um retorno Então a energia solar Fotovoltaica E não só a energia solar Fotovoltaica Mas trabalhar Com a eficiência Energética Eficiência energética Então isso é muito Importante Para a gente Falar De oportunidade De energia A gente fala De eficiência energética Que trata todas as etapas Tudo que diz respeito A energia Seja em uma empresa Seja em um município Ou em uma cidade Outra oportunidade Que está ali A gente tem que falar É claro É reflorestamento E foi falado aqui Da nossa área Da nossa vocação Especificamente O Rio de Janeiro Mas no Brasil todo O reflorestamento É uma oportunidade Onde a gente pode Conservar Conservar Floresta Todo um bioma E através da conservação Por isso que eu falo A natureza Ela paga para a gente Ela pode te dar O retorno financeiro E a gente tem que aproveitar isso A gente tem que entender E trazer esse retorno Para um reinvestimento Para uma geração De benefícios Que vai abranger Toda a sociedade Reflorestamento Reflorestamento E foi muito falado aqui Sobre manguezal Foi tocado aqui No assunto A gente ouve de carbono Carbono Mas tem um tema Que está cada vez mais Chegando para a gente É o carbono azul Carbono azul Que diz respeito A área costeira E o Rio de Janeiro Também Tem essa vocação Manguezais Manguezais O Rio de Janeiro Tem um dado aqui O Brasil tem 1.3 milhões de hectares Lá do ICMBio Esse dado 2018 O Rio de Janeiro Tem 13.700 hectares De manguezais E eles são Potentes geradores De crédito de carbono Então É mais um ponto Para ser E não só a geração De crédito de carbono Mas à medida Que a gente gera Porque gerar crédito de carbono Como disse O Anderson Caldeira O crédito de carbono Precisa ser visto Como resultado De boas práticas Resultado De um projeto ambiental Então cada vez Que a gente pensa E entende Que tem um crédito de carbono Sendo negociado É uma boa prática Que está lastreando Aquele crédito de carbono Naquele ativo Então tem algo por trás Ali Que vai gerar um recurso Mas que está preservando Outro recurso E aí quando a gente Fala de preservação Por exemplo A gente vai falar De manguezal Tem ali comunidades Tem pessoas que vivem E em torno do manguezal Vivem Tem sua natureza Profissional Tiram seu sustento Também Então é É algo super importante Para ser tratado Especialmente no nosso estado No Rio de Janeiro Que é uma cidade Que tem uma costa Que tem uma área de manguezal Para ser considerada Conservada Bem tratada A gente vai tratando Bem a natureza A gente vai tratando Bem a natureza E a natureza Vai dando retorno Para todos nós Como sociedade Tratamento de resíduos É outra oportunidade Está ali grande Nessa nuvem de oportunidades Eu tenho prazer De estar aqui também Um dos nossos especialistas O Leandro Gueriz Está ali sentado À minha frente Ele é especialista Nessa área Tratamento de resíduos Com experiência internacional E o resíduo A gente fala bastante Em floresta E tudo Mas o resíduo precisa A gente usa uma expressão Lá Quando a gente fala Às vezes de lixo Que o lixo é ouro Lixo é ouro Como assim? É porque o lixo gera Subprodutos Tratamento de resíduos É fundamental E aí o tratamento De resíduos Vai trazer benefícios Para a saúde Vai tratar De uma forma geral A saúde Para a saúde Evitar vetores Evitar danos A saúde Vai trazer esse benefício Para a sociedade Mas ele também gera Uma estação De tratamento de resíduos Tem tecnologias Para isso E a gente tem propostas Também De tecnologias Para tratamento de resíduos Para gerar energia E aí você Gerando energia Você pode gerar também Biodiesel Tem o biogás Você vai retornar Matéria-prima Então quando você retorna Matéria-prima Através do tratamento De resíduos Você também Evita tirar do meio ambiente Novamente a matéria-prima Então tem uma série De benefícios Além da geração Dos créditos de carbono Que são Que também vai trazer benefícios Para um reinvestimento De tudo aquilo Que está sendo feito Então existe um potencial Enorme Enorme No tratamento De resíduos E foi falado aqui também Sobre o metano O metano Ele é um gás Muito potente Com relação Em relação ao CO2 Por exemplo Na comparação E ele pode E deve ser tratado De forma devida Gerando recursos Gerando receita E movimentando A economia Falando ainda Dessa nuvem De oportunidades Tudo isso Que a gente está falando Tem Vai acontecer Com acompanhamento De tecnologias Que vão surgindo Tecnologias Para a geração De energia Tecnologias Por exemplo Que vão crescendo Para mapeamento De áreas Tecnologias Para esse controle O próprio token De crédito de carbono Que foi falado aqui Pelo nosso amigo Anderson Então À medida que eu Crio Mecanismos Onde eu possa trazer Uma participação Maior da sociedade Porque A gente tem A compra e venda Dessa Do que eu vou chamar Aqui de moeda Que é o crédito de carbono Mas pessoas físicas Podem participar Através de uma Concientização De um financiamento De um De um projeto Um projeto De Um projeto ambiental Isso com Um token De crédito de carbono Quando eu pego O crédito de carbono Eu vou tokenizar Eu vou virar Fazer aquilo ali Uma moeda Uma moeda digital Lastreada Sempre lastreada Por um projeto Que está ali atrás Um projeto Que tem transparência Tem É comprovado É íntegro Então Eu posso contribuir Com isso daí Nessa nuvem De oportunidades Não dá para deixar De falar Da logística reversa Está aí A logística reversa Já tem legislação Já tem Logística reversa Já acontece Já Mas a gente sempre Pode evoluir Pode trabalhar De forma que A matéria Ela possa circular Isso aí O tratamento de tudo De Vamos falar de óleo Pneus Uma série de coisas Porque a gente está Cada vez mais A sociedade Cada vez mais Produzindo resíduos Que precisam ser tratados Por exemplo Quando a gente fala De energia solar Energia solar Fotovoltaica A gente Hoje está aí Com a instalação De painéis Mas vai ser Um resíduo No futuro Daqui a pouco Os painéis Vão ser resíduos E como a gente Vai tratar É um tema Para ser tratado Já Não para frente Então Isso tudo É um tema E vai gerar oportunidade O tratamento Desse resíduo Vai gerar oportunidade Se a gente tratar Devidamente Ele vai circular E vai voltar A ter um valor Para nós Para a sociedade Para o mercado Tudo isso A gente fala De cidades inteligentes E uma cidade inteligente É uma cidade Eu gosto de A gente fala Cidade inteligente Como tecnologia Mas o que é tecnologia? Numa reunião Que a gente estava uma vez Eu perguntei assim O que é tecnologia? Daí você imagina Alguém Sei lá Milênios atrás Falando o que é tecnologia? É tudo aquilo que traz Um benefício Uma forma da gente evoluir Por exemplo Um dia alguém inventou o fogo Ou inventou a roda Inventou um garfo Inventou uma faca E aquilo era a tecnologia da época Então se há alguma coisa Que possa trazer um controle Trazer transparência Trazer um gerenciamento Daquilo tudo Que está sendo tratado Então isso é Isso contribui para o termo Que eu gosto Que é a cidade inteligente Exatamente Que vai desde A monitoração E tudo Mas qualquer ferramenta Que a gente possa utilizar Que vá beneficiar E trazer esses benefícios Fundamentalmente ambientais Para a sociedade A gente pode chamar assim De uma cidade inteligente Uma cidade que sabe Aplicar bem esses recursos E principalmente A gente está falando aqui O foco é ambiental Tudo isso Que a gente está Nessa nuvem De oportunidades Vai gerar novos empregos E novas competências E novas competências Também Porque a gente fala Às vezes de emprego Empregabilidade Mas competências também Vão surgindo novas funções Que a gente fala De meio ambiente E tem lá A gente fala De um biólogo Engenheiro agrônomo Engenheiros ambientais Gestores ambientais Não sei Há algum tempo Há anos atrás Algumas profissões Que você vê hoje Ou não existiam Eram um pouco divulgadas E hoje você ouve Falar bastante disso Agora começa a ter Empregos também E competências Na área de tecnologias Tecnologia Para tratar Satélite Para georreferenciamento Tecnologia Para tratar Essa quantidade enorme De dados Big data Análise de dados E aí Desde que vai Tanto empregos Como competências Que vão desde A camada lá Para a cooperativa De reciclagem Até um profissional Super especializado Na área de tecnologia Na área de dados Então vai surgindo Novas oportunidades De trabalho E novas competências É isso que eu Queria deixar aqui Que é importante também Ou seja Desse binômio Que o nosso procurador Tinha falado aqui De preservação ambiental Mas desenvolvimento também Econômico Tudo isso está ligado Tudo isso está Intrinsecamente ligado E aí À medida que a gente Vai valorizando isso É uma forma De atrair investimento Precisa de investimento Precisa de mecanismos Para investimento Precisa de estruturação De projetos Para que haja Atração de investimentos E aí Novo reinvestimento Disso A Agroensina Nasceu para Fazer esse meio campo Também Essa mediação Para que haja Essa ligação Do mercado ambiental Com o mercado Empresarial E com toda a sociedade A gente Está aqui como sociedade Também E aí Não dá Para deixar De falar E eu gosto Muito desse tema É de educação Ambiental Educação ambiental Então Educação ambiental Para gerar Agentes de transformação Não quero ser romântico No termo Mas é fundamental Que a gente pense Na educação ambiental Em todas as áreas E aí A conexão Entre crédito de carbono E educação ambiental Vai ser ponto central Para a gente Seguir Adiante A gente vê A educação ambiental Mais do que um conjunto De aulas Sobre ecossistemas E reciclagem Mas um processo Contínuo E transformador Para a construção Dessa consciência crítica Em relação aos desafios Que a gente tem Mas também Para a tomada De decisões Por exemplo Então Desde a escola Até o empresário Todas as camadas Da sociedade Todo mundo Se existe uma Consciência crítica Para a tomada De decisão A gente está Evoluindo nesse sentido Então Conscientização Sensibilização Capacitação Para a tomada De decisões Criação de uma Conexão profunda Entre pessoas E o ambiente E o setor Em que ela está Envolvida Isso é fundamental Você quer falar Pedro? Peço perdão Eu não olhei você Som Bom Primeiro Reiterar os agradecimentos A todos os presentes Mas muito mais Do que reiterar O agradecimento É ressaltar Para os senhores Esse pedaço Tão importante Que representa O desafio Desse mercado verde Então quando nós Falamos de desafio O principal desafio É a credibilidade Cada um dos senhores Que estão aqui hoje Já tem que Pensar De que forma Vocês podem se comprometer Com essa credibilidade Hoje no mercado De carbono É importante Que se diga isso também Nós temos fraudes Nós temos Deficiências Em relação Ao principal aspecto Da geração Do crédito de carbono Que é a certificação Um dos grandes Dos primeiros investimentos Que eu estou propondo É exatamente Nós captarmos recursos Para que nós tenhamos Uma certificadora Forte aqui no Brasil Que as certificadoras Que já existem hoje Que elas se unam Que elas façam Desse seu propósito Principal Dar essa credibilidade Ao mercado Então é muito relevante Dizer que hoje Esse evento Que o Nuri Está promovendo Ele está abarcando Dos senhores A possibilidade Desse compromisso O Nuri está aqui Como agente Não definidor Mas agente facilitador Da discussão Então quando nós falamos De credibilidade A certificação Ela é fundamental Para o início Desse processo Nós temos projetos Ambientais Temos muitas coisas Que já são apresentadas Hoje E a dificuldade A credibilidade Na certificação Credibilidade interna E principalmente externa Nós precisamos De ter uma certificação Forte Nós precisamos Gerar títulos De crédito de carbono Fortes Para serem negociados No exterior E tenham A possibilidade Efetiva De gerar Aquela receita Que foi colocada ali Os senhores não perceberam Talvez Mas existe uma variação De cotação Do crédito de carbono De um A cento e quarenta e tantos dólares O que mexe Nessa certificação Além da qualidade Que está sendo Definido ali No certificado De crédito de carbono A certificação A credibilidade A força A verdade Que aquele crédito Está trazendo Então todo esse desafio Que a gente coloca Em termos da credibilidade Certificação Auditoria Acompanhamento Fechamento Das transações Como se ofereceu Aqui pelo blockchain Então esse desafio Os desafios todos Estão muito relacionados A essa força Em relação As oportunidades Eu acho também Que é importante Frisar para os senhores Nós estamos falando De questões ambientais Que podem colocar O nosso mundo A perder Esse é o ponto Importante Fundamental Mas nós também Estamos falando Aqui gente De toda uma sociedade Se movimentando Para contribuir Com isso E aí eu estou falando De universidade A quantidade De estudos Extremamente profícuos Que nós já temos Hoje E que faltam o que Para ser implementado Gente O financiamento O investimento E como se atrai Investimento Pelo propósito Ambiental Claro O mundo É de todos Mas também Pelo retorno E creiam Os senhores Os retornos São assustadores Quando nós começamos A fazer contas Em relação Ao crédito de carbono Na sua negociação Quer seja No mercado voluntário Quer seja No mercado regulado Nós temos propostas De ofertas De rentabilidade Muito 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 atraentes Então como O Hélio acabou De colocar A sociedade Vai ganhar com isso E muito Gente Porque nós estamos Mudando Melhorando a qualidade De vida Nós estamos propiciando Recursos Para que haja Um investimento Maior Na saúde Foi citado aqui O trabalho Do Instituto Atlantis Feito Lá em Angola Onde se reduziu Em 75% A incidência De contaminação Por resíduo sólido Isso só Pelo seu tratamento Então estamos falando De um desdobramento Para a sociedade Enorme A questão da educação Ambiental Como o Hélio Muito bem colocou Talvez seja Um dos principais Focos Para que nós possamos Além de formar Os profissionais Formar a consciência Ambiental Voltada Claro Para o seu propósito Inicial Mas também falando De retorno Também falando Do crédito de carbono Como um negócio E não fiquem Achando que é um negócio Raso É um negócio Extremamente profundo Que tem possibilidade De unir o mundo Em torno Claro Da questão ambiental De salvar o nosso planeta Mas fundamentalmente Lastreado Sustentado Com o retorno O que significa Retorno Gente É contribuição Para o Estado Através de impostos Para que ele faça O papel Seu papel Junto à sociedade E atrair investidores Que certamente Preferirão investir Em mercado limpo Mercado que salva o planeta Do que investir Em outras coisas Que causam O mesmo retorno Mas sem o benefício Adicional Eu queria muito Deixar frisado Isso para todos Porque o Nuri Quando promove Esse evento Ele está convidando Vocês Cada um de vocês Está convidando A sociedade Para participar Desses pensamentos Dessa idealização Desses objetivos Então o Nuri Está aberto Para receber Toda e qualquer Contribuição Que venha Através Da efetiva Factibilização De cada uma Dessas coisas Que são pensadas E ditas Aqui De forma brilhante Por todos Os participantes O Ibev como agente financeiro O Agro-Sinist Como agente De análise De projetos E a própria Casa Aqui através Da fala Do procurador-geral Mostrando Que está todo mundo Envolvido Então gente É uma oportunidade Que nos propõe Desafios Totalmente transponíveis Desde que a sociedade Se una E se junte Para realmente Enfrentá-los E poder pegar Todo o resultado Dessas oportunidades E investir Onde tem que ser investido Que é no humano Exatamente No propósito Do deputado Daniel Librelon Que fala Da humanização É dar o semelhante Mais condição de vida E para todos nós Em um futuro de verdade Então eu queria só fechar Com isso Porque nós temos que abrir Para as perguntas ainda Se houverem as perguntas Aqui da plateia E reiterar aqui O agradecimento Pela presença De senhores todos E vamos continuar Gente Esse é um evento Ele não acaba aqui Pelo contrário Nós temos passos A serem dados A partir daqui Muito obrigado Obrigado Quero mais uma vez Agradecer O deputado A toda a casa A mesa Ao Nuri Parabéns E muito obrigado A gente se sente honrado Com a presença Com a participação Muito obrigado Gostaria de agradecer Também a presença Da senhora Maíra Segura Diretora executiva Da Câmara Ítalo Brasileira de Comércio E Indústria Do Rio de Janeiro Passo a palavra Para a doutora Alcilene Mesquita Bom Obrigada pelo convite Deputada Eu estou aqui Como cota Eu vou rapidamente Falar para poder A gente encerrar O evento Quero parabenizar Todos os palestrantes E dizer que Podemos fazer Do limão Uma limonada Conforme todos Os palestrantes Falaram Através Apesar do projeto De Kyoto Nós já estamos Vendo A situação Bastante desastrosa No meio ambiente Mas podemos Com todo esse limão Vamos dizer assim Fazer uma limonada Através das grandes Oportunidades Que os palestrantes Falaram aqui Principalmente através Do crédito de carbono Que vem sendo utilizado Nas cidades Para sustentabilidade Oportunidade de negócios E deputado Eu estou aqui Mais para Parabenizar O Nuri A doutora Ana Basílio Ana Tereza Basílio Pediu que eu Enviasse Essas Congratulações E para ratificar A nossa parceria Estamos juntos Sempre que Fomos chamados Estaremos presentes Obrigada Pessoal Obrigada Passo a palavra Ao senhor Robson França Deputado Daniel Lebrelon Membros da mesa Fico muito feliz Primeiro porque A gente toma conhecimento Das ações Que estão sendo feitas Quando a gente vê Esses projetos Serem desenvolvidos E eu aqui falo Em nome da Secretaria De Estado de Energia E Economia do Mar E nós temos desenvolvido Vários projetos Daniel Lá de energia E quando a gente Toma conhecimento De que é mais um projeto Que é importante Para a sociedade Do Estado do Rio de Janeiro E a gente vê um deputado Compromissado com isso Eu me coloco à disposição Eu coloco a Secretaria De Estado À sua disposição Porque a gente Possa desenvolver juntos De mão dadas Para o desenvolvimento Do Estado do Rio de Janeiro Principalmente na questão Da economia E quando a gente vê Parceiros que estão dispostos Contem com a gente Contem com o governo do Estado Contem com a Secretaria De Estado de Economia Do Mar e Energia E você Um parceiro nosso A gente Aqui Fica muito feliz Porque é um projeto novo Que eu particularmente Estou conhecendo agora E quero levar esse projeto Para dentro Do Executivo Está bom Daniel? Parabéns pela iniciativa Passo a palavra Ao deputado Daniel Librelon Para fazer o encerramento Do seminário Antes de fazer o encerramento Eu gostaria de abrir A oportunidade para Caso alguém que esteja Hoje aqui no plenário Acompanhando Esse seminário Gostaria de fazer Alguma pergunta Algum apontamento Antes de nós fazermos O encerramento Dessa Dessa manhã E desse seminário Não dizendo que esse assunto Se encerrará Pelo contrário Anteriormente Quando nós estávamos aqui Conversando Antes de completar Aqui o dispositivo Falávamos que É apenas o início De um tema Que vai se perpetuar Nós temos em novembro O G20 Sendo realizado aqui Na nossa cidade Então temos muitos assuntos A serem tratados Através do Nuri E o crédito de carbono É algo que nós Trouxemos como pioneiro Nesse primeiro seminário Desse núcleo Justamente Que é algo que está Bem latente Na sociedade Na questão global E pouco tem se falado Então o Nuri Procura ser o protagonista Nesse tema E justamente Para que nós possamos Acolher os outros países E também tratar desse assunto No G20 Que vai acontecer No final desse ano Então Antes de fazer o encerramento Eu gostaria De saber Se tem alguém aqui Que está compondo hoje A convite A nos visitar E embrientar A nossa seminária Que eu gostaria De fazer o uso da palavra Seria alguém Se candidatar a falar Lá no No fundo do nosso jovem Tem um microfone aqui A produção aqui da frente Tem como levar até ele Não sei se tem aqui Onde fica aqui Foi 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 Boa tarde Obrigado Obrigado Pela sua participação Qual o seu nome E qual seria a pergunta E para quem Boa tarde Meu nome é André Rocha A pergunta Acho que seria Para o painel Como um todo Num polo de economia criativa Tal como é o Rio de Janeiro A gente vem Ver isso crescendo bastante Como que vocês enxergam Que essa conexão Com o mercado de carbono No Rio de Janeiro Como ele poderia Como ele se inicia Esse processo De maneira efetiva Porque Às vezes eu tenho a sensação De que isso pode estar Um pouco distante Da realidade De algumas pessoas Como que alguém poderia Que tem uma ideia De projeto Poderia submeter Qual que seria O caminho inicial Para isso Para a gente poder Garantir que esse projeto Estaria sendo submetido Dentro dessa lógica De mercado de carbono No Rio de Janeiro E como que a pessoa Começa a iniciar Essa jornada Referente ao tema Projetos Ideias O núcleo Nuri RJ Como se trata Da nossa coordenação Nós sempre tratamos Do nosso gabinete Então o nosso gabinete Sempre está Aberto A demandas De toda a sociedade Por mais que Recebemos Aqui no nosso Segundo mandato 80.970 votos Eu vou legislar Para toda a população Fluminense Independente Quem votou E quem colocou A gente aqui Então o gabinete Por isso que a gente fala Da humanização Humanizar politicamente É isso É a gente ouvir A sociedade E entender Qual São os malefícios Que existem lá na ponta E o que nós Como representante do povo Podemos criar Através de projetos De leis e fiscalizações Para um Estado Uma cidade melhor Para se viver Então Todos os projetos E as ideias Não só desse tema Mas de qualquer outra Vertente Se tratando na área Da humanização Em pró da população O nosso gabinete 906 Nono andar Aqui no prédio Da Assembleia Legislativa Já está à disposição Mas tecnicamente Mediante a sua fala Do tema Eu quero abrir aqui A fala para o nosso Secretário-geral Que eu acredito Que ele vai conseguir Explanar melhor A sua dúvida E trazer a informação Mais precisa Bom, André Esse start Ele está dentro Da gente inicialmente Qualquer ideia Pode ser transformada Num projeto Os estudos de viabilidade Eles envolvem técnicas Que nos dizem Necessidade de investimento Capacidade de retorno Então nós temos parceiros Que já integram O Núrio O Ibenf Foi empossado agora há pouco E eu já antecipo Para todos os senhores Que é um dos canais Que pode fazer Esse trabalho prévio Com qualquer dessas iniciativas Então nós estamos falando De projetos Mas quando você fala De como é que você pode Entrar nisso Nós estamos nisso O tempo inteiro Por isso que a educação ambiental É tão relevante Onde eu jogo o lixo As pessoas costumam usar A expressão, André Jogar o lixo fora Fora onde? O planeta está aqui Não tem fora Não temos que resolver Então quando o cidadão Separa o seu lixo Quando o cidadão Rejeita a caixinha Do perfume Que ele compra Já deixa na loja Logística reversa Então nós temos Hábitos de consumo Que estão muito ligados À questão ambiental Que participarão E participam Da questão da educação Agora nós vamos Transformar isso Em crédito de carbono Porque isso é importante Que se digam a todos O crédito de carbono Já está aí Ao longo dos séculos Eles já foram gerados Nós simplesmente Não nos apropriamos dele Para trazer o benefício Então os caminhos São esses Então o caminho Da educação O caminho do cidadão E o caminho efetivo De negócio Que nós como deputado Já colocou Estamos aqui Como canal de condução Disso a qualquer hora Alguém mais gostaria De fazer uso da palavra Ou a pergunta Do nosso convidado Boa tarde O nome Qual seria A pergunta Boa tarde Eu sou o Thiago Sesp A minha pergunta A princípio Seria a mesma Do nosso amigo Mas complementando A pergunta dele Eu conheço Alguns Jovens Muito inteligentes Que desenvolveram Projetos ligados Ao mercado De carbono Mas que não tem Verbas Para desenvolver E fazer com que Aconteça efetivamente Esse projeto Existe alguma verba Que apresentando Esse projeto Para vocês Vocês realmente Entendendo que faz sentido Que vai trazer Um benefício Para a nossa sociedade Existe algum tipo De verba De incentivo Para se fazer Efetivamente acontecer E não ficar só no papel Tanto Pedro Desculpa Eu não peguei O seu nome Thiago Sesp Ô Thiago Muito boa pergunta Nós temos hoje Nas universidades brasileiras Celeiros de ideias Nós temos incubadoras Nós temos aceleradoras Nós temos vários caminhos O que nós propomos Sempre É que isso seja Sempre levado Primariamente A economia verde Ou seja Ao investidor Thiago A quantidade De recurso Que existe No planeta Para tratar Desse assunto Não só Como investimento Mas como financiamento E muitos deles Thiago A fundo perdido Nós temos verbas No mundo O que falta Thiago É isso que a gente Falou aqui Da oportunidade É o projeto O projeto estruturado Sendo encaminhado Adequadamente Para esses órgãos De fomento Existem muitos Que são institucionais Mas hoje nós já temos Fundos exclusivos Buscando ideias Para investimento Em negócios ambientais Exclusivos Nós já temos Pessoas físicas Ricas Que tem recurso Que já tomaram A decisão Eles não querem Investir na indústria Transformadora Pneu Plástico Não Ele já decidiu Os meus bilhões Serão investidos Em projetos ambientais Por isso Que esse carreamento É um encontro Thiago Que a gente Tem que promover E nós estamos Exatamente aqui Nos propondo A ser esse canal A ideia É Tanto Respondendo aqui Um pouco O Thiago Fazendo a explanação Do Pedro Mediante a isso Não sei se é de conhecimento Mas O nosso estado Do Rio de Janeiro Ele enfrenta Uma situação De recuperação fiscal E isso Impossibilita Muitos avanços Criando uma certa Burocracia Está aqui A Secretaria De Economia De Energia De Estado De Energia E Economia Do Mar E sabe Dos desafios Que nós temos Tido no nosso estado Então Sempre Nós temos visto O governador Os secretários Como aqui colocou O próprio procurador Da casa Indo A Brasília Procurando caminhos Por mais que não seja Um papel legislativo Mas construir pontes Para tentar Sair desta situação A qual o nosso estado Ele se encontra Então O nosso maior desafio É esse É a gente encontrar Um caminho Entender Qual é a necessidade E vencer Essa burocracia A gente sabe Que existem desafios Por isso Por isso que seminários Como esse Estará sendo realizado Já com outras Pautas em avanço Como a que colocou Existe um projeto Também No Senado Federal Enfrentando as suas Particularidades Críticas Porque muitas pessoas Conseguem deslumbrar A oportunidade Não só No meio ambiente Mas economicamente Para o nosso país Mas outras pessoas Não conseguem entender Ou deslumbrar Esse benefício E é onde que começa Encontrar percalços Então A nossa ideia Como poder legislativo E representar a sociedade Num todo Através da casa É justamente Ouvir Trazer pessoas Técnicas No assunto E juntos Através do poder Executivo Do poder Judiciário Do poder Legislativo Construir caminhos Que venhamos tirar Do papel Exatamente esses projetos E ideias Que existem Dentro das faculdades Dentro das universidades De pessoas Que estudam Que pesquisam Que vivem sobre isso E que na verdade É um futuro Que está tão próximo E muitas pessoas Não têm tido Dado tanta atenção Sobre esse tema Então O Nuri Ele tem esse compromisso Ele tem essa finalidade De fazer com que Venhamos vencer Essa burocracia E atrair investidores Para que possamos Tirar do papel Esse projeto E trazer o fomento Não só para o estado Do Rio de Janeiro Mas também para Todo o nosso país E também algo Global Que é o que está Sendo falado Não sei se respondi A pergunta Do nosso amigo Alguém gostaria Mais de falar Só para fazer Aqui os agradecimentos Alguém aqui Na Na mesa Gostaria de fazer Algum apontamento Antes de fazer Não Quero aqui Agradecer A Mayra Segura Da Câmara de Comércio De Portugal Que se faz aqui presente O nosso Consul da Angola Que está aqui Desde o início Acompanhando toda a fala O senhor Matheus Sá Muito obrigado Pela sua presença Que muito nos ilustra Nessa Nessa oportunidade Nesse seminário Onde já recebeu O convite Para ser um membro Parceiro Desse núcleo Aqui na Casa Legislativa Inclusive Nós não temos só A Angola Fazendo A parceria Com esse núcleo Nós temos Angola Temos Portugal Temos Israel Temos Alemanha Estados Unidos China E Japão E muitas outras Localidades Países Que estão Entendendo a necessidade Estão também Aderindo Esta parceria Então quero aqui De antemão Já agradecer A presença Do senhor A Itália também A Brandão Não deixa passar nada Agradecer também A Câmara de Comércio Da Alemanha Representada pelo Vitor Rocha A Câmara de Comércio Da China Representada pela Isabel Bandeiras A Câmara de Indústria Brasil-Israel O Kleber Silva E agradecer A todas as senhoras E os senhores Que acompanharam Esse Esse seminário Que é o primeiro Do Nuri RJ Através Das nossas Plataformas digitais Controladas aqui Pela nossa TV Alerj Que eu cumprimento E agradeço A oportunidade De levar Esse assunto Tão importante As pessoas Que estão acompanhando Pelo canal Do Youtube Agradecer A segurança Que mantém a ordem Desta casa Ao corpo de bombeiro A todos os que Mantém a casa limpa Que são os nossos amigos Que são Os conservadores Eu falo assim As pessoas ali Que estão no sonoplasta Que liberam o som Que tranca o som Que faz tudo Para que nós possamos Ter uma comunicação Perfeita com cada um De vocês A todos os nossos Assessores Que contribuíram Para a realização Dessa cerimônia Dessa sessão Desse seminário Agradecer A todos os convidados Que aqui Fizeram parte Dos nossos dispositivos Tivemos a presença Do deputado Luiz Paulo Procurador da casa O Robson O ex-secretário Da CEPLAG Também da fazenda Do nosso estado Doutor Nelson Que é uma peça Muito importante Nesse tema Qual ele já tem Acompanhado isso E nós vamos Estar debruçando Sempre em cima De tudo o que foi falado Aqui no dia de hoje Bom Sem mais Falar Do nosso Seminário de hoje Quero aqui Nos colocar à disposição E também Declaro encerrado A nossa reunião Obrigado a todos Obrigado Obrigado Obrigado